Meu nome é Marcos, sou de Curitiba, acho que o canto foi bacana, uniu bastante gente, juventude, eu acho que só... Sou Pedro Síndio, hoje blogueiro de Minas, fui blogueiro de muitos lugares agora, achei que esse encontro na verdade foi o melhor que nós tivemos. Tirando de 2010, lógico que foi uma situação muito atípica quando nasceu o movimento, por causa da eleição, mas esse ano nós conseguimos abrir um espaço para os movimentos sociais. Isso é extremamente importante, que desde 2010 nós falávamos para nós mesmos, nós falávamos para dentro de blogueiros, para dentro da esquerda, e agora nós abrimos espaço para movimentos sociais, que realmente está no dia a dia da população. Então acho que esse passo foi muito importante, muito importante porque agora a gente está saindo do nosso meio, do nosso nicho, e temos uma chance de conseguir dialogar com a população da importância da pluralidade da comunicação, que essa é a nossa luta desde o início, e precisou demorar seis anos para a gente conseguir se tocar nisso. Queria parabenizar demais a organização, eu pude fazer parte, mesmo que limitadamente disso, mas que eu pude ajudar, eu ajudei. E eu espero que os próximos encontros sejam assim, que a gente saia do falatório e comece as ações concretas, que foi a abertura dos movimentos dessa vez, e que consigamos sempre crescer cada vez mais. Valeu, gente! Mídia de várias experiências, de como a galera se reúne nos seus estados, nas suas cidades, para fazer o contraponto à mídia hegemônica, à mídia que desinforma, à mídia que cria fatos, inventa fatos, à mídia que não se preocupa com a pluralidade cultural do nosso país. Então reuniu todas essas experiências de ativismo digital para avançar, para ampliar, para defender direitos democráticos, conquistas democráticas que estão ameaçadas agora no Brasil por conta de um golpismo, por conta de uma velha elite que não aceita não conseguir o poder nas urnas, no voto popular, utiliza uma ferramenta ilegítima, utiliza do golpe, para impor o seu projeto, a sua agenda política. Salve, salve! Sou o Vato, Nação Hip Hop Brasil, a Ramp Paraná, Paranavlogs. Bom, então, esse evento foi um evento muito bom na questão da pluralidade de opiniões e tal, e de culturas, da galera de todo o Brasil, e o movimento hip hop teve presente, a juventude teve presente, o que não é costumeiro nesses eventos, todo mundo que veio para cá está voltando com uma bagagem a mais, digamos, uma experiência única, ímpar. e foi muito bom o espaço que foi dado para a cultura hip hop, para a cultura da periferia mesmo, o rap ali pôde falar com uma galera que inclusive não teve acesso a essa cultura no cotidiano e tal, então foi uma coisa que enriqueceu o evento de uma certa forma, e foi muito bom, foi muito bom, evento bom para caramba, assim, todo mundo aqui, você pode ver que foi muito positivo, foi muito positivo a presença da presidenta, mas assim, eu digo, me senti muito satisfeito na questão de poder estar mandando minha arte, poder estar mandando meu som, tá ligado? É um espaço assim que dificilmente dariam em outros lugares, entendeu? E pô, blogueiros progressistas, fizeram exatamente como diz a palavra progressista, pensaram além, fizeram um negócio muito além. Parabéns à organização, parabéns a todo mundo, foi um evento aí muito massa, satisfação total, tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado.